O surdo, ele vem passando, assim como outras pessoas com deficiência, vem passando por um processo de exclusão há muito tempo. Quando a gente fala em ter um intérprete de Libras num programa da TV, o que significa isso? Significa a garantia do acesso à informação, a garantir a cultura. A TVE está buscando não só garantir a acessibilidade através do intérprete, mas está mudando a postura da formação como um todo. Tenho que só dar os parabéns à TVE, que o programa está de muita qualidade. Eu, inclusive, fiquei até emocionado na hora do programa. Eu achei que ele abordou vários temas no mesmo programa. Então foi um problema muito claro para o Conselho Municipal de Ineficiência. A comunicação, a informação, ela é fundamental para a garantia de direitos. No momento em que a pessoa tenha acesso à informação, ela terá o conhecimento e poderá buscar os seus direitos. Obrigada. 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 Obrigado.